Bom dia a todos, estamos a começar um conjunto de aulas que, como viram certamente nos anúncios, estão já definidas durante este semestre. Para os alunos de pós-colonialismo e da democracia, essas aulas serão seguidas de seminários de discussão, que são parte da avaliação. No intervalo vamos fazer as definições das leituras que têm que ser feitas, das sessões, vamos distribuir o documento para os seminários e os textos. E estas aulas são, portanto, a avaliação será um produto da participação nestas aulas, que como sabe vai começar por uma intervenção minha, seguida depois do intervalo, e a seguir ao qual temos o debate. Vamos depois começar a aula, como já viram certamente pelos títulos, As aulas têm uma sequência, são temas que têm uma sequência, estão orientadas para tratar certos temas, aprofundar temas, e é disso que vamos curar agora, durante este semestre. Elas vão começar de uma maneira mais estrata, como é de ferver, e depois vamos entrar em temas mais concretos, a partir sempre da mesma perspectiva teórica que são as epistemologias do Sul, e terminaremos com uma aplicação concreta da proposta que estou a fazer, e que obviamente partilho convosco, gostaria de vir partilhada convosco, ao projeto ALICE, que é o grande projeto que neste momento estamos a iniciar no SES, e que vamos prosseguir durante os próximos anos. O que são as epistemologias do Sul? Para que é que são as epistemologias do Sul? A resposta a esta primeira pergunta é assim, para que não sejam necessárias, no futuro não muito longínquo. Ou seja, há epistemologias do Sul nesta proposta, porque há epistemologias do Norte. Se não houvesse epistemologias do Norte, não seriam necessárias as epistemologias do Sul. E o objetivo, a não muito longínquo de prazo, seria que não houvesse necessidade de termos epistemologias do Norte e do Sul, termos, isto sim, uma variedade enorme de epistemologias, ao Ocidente e ao Oriente, a Norte e a Sul, a nível local, global e transnacional, mas que fossem diferenças horizontais. As diferenças que nós vamos tratar epistemologicamente não são horizontais. São as diferenças entre as epistemologias do Sul e as epistemologias do Norte, não são diferenças horizontais. São diferenças verticais. As epistemologias do Sul surgem como uma proposta epistemológica, subalterna, insurgente, resistente, da alternativa, contra um projeto de dominação capitalista, colonial, patriarcal, que tem já uma longa duração, e diferentes durações com soltas formas da dominação, e que continua a ser hoje um paradigma hegemónico, diversificado entre si, obviamente, internamente diversificado, que ninguém pense que as epistemologias do Norte são uma coisa monolítica, longe disso, nem que a modernidade ocidental é uma coisa monolítica, longe disso. É uma das minhas críticas, há as críticas que se fazem à modernidade ocidental, é pensar que ela é monolítica, não é monolítica, nem as epistemologias do Norte o são. Só que, dentro destas epistemologias, há correntes dominantes, hegemónicas, e que são essas que contam, são essas que dominam os poderes, que dominam os saberes, e, portanto, é dessas que nós curamos, e espero que, ao longo deste seminário e desta sessão, nós possamos dar conta dessa diversidade. Então, o que são as epistemologias do Sul? As epistemologias do Sul são uma proposta que tenho vindo a avançar, as primeiras formulações desta proposta são de 1995, num livro que saiu em inglês do Ordem e Common Sense, e cujo último capítulo tinha uma série de epígrafos que se intitulavam aprender que existe um Sul, aprender a ir para o Sul, e aprender com o Sul. Dessas três fases, há hoje uma nova, diferente, que é como é que se conhece a partir das perspectivas do Sul. As epistemologias do Sul são um conjunto de práticas cognitivas e de critérios de validação de conhecimento, a partir das experiências, dos grupos sociais que têm sofrido, de uma maneira sistemática, as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. Portanto, é a partir desse sofrimento, desse sofrimento sistemático, que não tem uma cara, tem várias caras, que fazemos uma proposta alternativa de um ponto de vista epistemológico, porque queremos que o problema contemporâneo, quer a Norte, quer a Sul, não é apenas um problema social ou político, é também um problema cultural, obviamente, mas é também um problema epistemológico, é um problema de conhecimento. Nós não temos hoje conhecimentos suficientes ou adequados para lutarmos de uma maneira vigorosa e eficaz por uma justiça social global. E, portanto, não há justiça social global sem justiça cognitiva global. A maneira como nós, os nossos modos dominantes de saber e de conhecer hoje existem, cegam-nos para certas realidades que são importantes, impedem-nos de ver algumas que seriam cruciais se quiséssemos transformar o mundo, impedem-nos mesmo de pensar que é possível transformar o mundo numa sociedade melhor e, obviamente, nos tornam conformistas com a realidade que temos. O que é o conformismo? O conformismo é a redução da realidade ao que existe. é pensarmos que esta realidade que existe é a que existe. Não há outra. Temos que nos conformar. Era bom que houvesse outra, mas não há. É como não há, nada a fazer. O resto é sonho, o resto é utopia, o resto é loucura, ou então é poesia. As epistemologias de sumo partem exatamente do pressuposto contrário. Há alternativas, há muitas alternativas, mas as alternativas que nos interessam são aquelas que decorrem da experiência daqueles que sofrem e sofreram ao longo de séculos as injustiças do capitalismo, do colonialismo e do patriarcado. E continuam a sofrer de qualquer destas grandes três caras da dominação moderna. Portanto, vamos ver em que é que elas consistem e qual é o seu objetivo. É evidente que, como eu digo, há epistemologias do sul porque há epistemologias do norte. O que são as epistemologias do norte? Vamos ver a razão de ser desta problemática epistemológica a três níveis. Primeiro, o contexto epistemológico que a gente vive hoje, o contexto dos saberes, dos conhecimentos. segundo lugar, o contexto sociopolítico e, em terceiro lugar, o contexto cultural. São três contextos que, a bom entender, são absolutamente necessários para nós entendermos quer as epistemologias do norte, quer as propostas das epistemologias do sul. Um caveat, uma cautela à partida, é que, obviamente, que o sul que estamos aqui a falar não é o sul geográfico. Já deram conta disso. O sul do sofrimento, o sofrimento sistémico como considerado, o sul não pode ser o sul geográfico. A Nova Zelândia e a Austrália são nomes, do meu ponto de vista, mas tem o sul lá dentro. Foram os indígenas da Austrália e da Nova Zelândia que foram não só massacrados, mas, na grande parte, eliminados. Portanto, o sul é um sul antiimperial. É um sul constituído por esses grupos sociais. e, portanto, é um sul que existe no norte. Existe aqui na Europa. Obviamente. Existe em cada um dos países, tal e que mal como em cada um dos países há o norte. As elites políticas, culturais e sociais de muitos dos nossos países a norte e a sul partilham as epistemologias do norte. Veem o mundo pelos olhos das epistemologias do norte. Estejam-os na Índia, no Paquistão, na China, no Brasil ou em Portugal. Portanto, há aqui um sul antiimperial, um sul antipatriarcal, um sul anticolonial. E é este sul que se transforma numa experiência fundadora de uma proposta epistemológica. Que, obviamente, se essa proposta é epistemológica e é a partir do sofrimento, ela só pode ter um objetivo. É atacar as causas desse sofrimento. É encontrar formas de imaginar que esse sofrimento pode ter um fim. Porque se tudo na história tem um começo e tem um fim, este sofrimento não existiu sempre, tem durações, e se não existiu sempre, não há nenhuma razão para crer que vai existir para sempre. O problema é que a sua força e a sua presença hoje é tão forte que nos custa muito imaginar o seu fim. Nós estamos num contexto social e político em que as alternativas são difíceis de pensar, eu diria, são impossíveis de pensar, se não nos mantivermos dentro das epistemologias e é por isso que eu digo que nós não precisamos de alternativas, precisamos de um pensamento alternativo de alternativas. Outra maneira de pensar o mundo para podermos ter uma ideia de alternativas. Qual é então o contexto hipistemológico? O contexto hipistemológico é um contexto que aqueles que quiserem acompanhar o meu percurso nesta área terão que recorrer terão que regressar ou não, recorrer até recuar até 1987 que é quando eu publico o discurso sobre ciências. Esse discurso sobre ciências que foi largamente divulgado, tem muitas edições em português, muitas edições no Brasil e em várias línguas, é a minha primeira tentativa de fazer uma crítica interna da ciência. Portanto, eu começo as epistemologias do Norte têm que partir de uma crítica interna da própria ciência moderna na sua versão dominante. E é esse trabalho que eu me dedico durante bastantes anos a partir desse discurso sobre as ciências. Portanto, qual é o contexto desse trabalho? O contexto desse trabalho é tentar mostrar que as convenções dominantes da ciência moderna nessa altura não estão sequer de acordo com o conhecimento que dentro da ciência nós vamos estendo de como são as coisas. Quer dizer, é um conhecimento desatualizado. Por exemplo, a distinção entre sujeito e objeto, que é absolutamente central para a concepção hegemónica de ciência moderna, que já está a ser questionada desde os anos 20, desde a teoria de Einstein, desde o princípio da incerteza do Eisenberg, ele já está a ser questionado dentro das ciências duras, digamos assim, dentro da física. O trabalho que começava aqueles que conhecem o discurso sobre as ciências não tem nada a ver ou muito pouco a ver com as ciências sociais. É um trabalho sobre a física e sobre a filosofia da física. E, portanto, essa distinção já está em causa, só que nas escolas, nas universidades, nos manuais, continuamos a pensar que é absolutamente necessário uma absoluta distinção de sujeito e objeto. A segunda ideia, obviamente, é a neutralidade axiológica. Isto é, a ciência não tem nenhum objetivo, nem políticos, nem culturais. A ciência é a busca da verdade e esta busca da verdade não tem, digamos, outro conteúdo que não seja a verdade. Não tem outra forma. Bem, é nessa altura já que há um grande debate exatamente sobre a objetividade. Se o sujeito e o objeto não são totalmente distinguíveis, então, nós estamos no conhecimento a uma promiscuidade entre sujeitos. Ora, os sujeitos do conhecimento e os sujeitos que são objetos do conhecimento. e esta relação não pode deixar de ser uma relação política, uma relação ética, porque é uma relação entre seres humanos. E, portanto, esta relação deve ter algo que não tem a ver apenas com a verdade ou a busca da verdade, deve ter outros conteúdos. E essa discussão não é feita por cientistas sociais. Essa discussão é feita dentro da física, sobretudo da física nessa altura. A física é a grande, digamos assim, a grande ciência, digamos, de abasso filosófico. E, naturalmente, um quarto ponto, que é a ideia do rigor como determinação, como determinismo, isto é, a produção de leis, que são determinísticas. Também nessa altura já, a questão do determinismo é totalmente posta em casa pelas novas correntes da física e, sobretudo, por aquilo que vamos chamar, nos anos seguintes, as novas ciências. As novas ciências são as ciências da complexidade, são as ciências dos sistemas, são as ciências do caos, são as ciências dos sistemas autorregulados, são a cibernética. A cibernética, como sabem, é uma torrente científica que parte desta ideia da complexidade, onde já a relação sujeito-objeto, obviamente, é extremamente complexa, a relação entre homem e máquina é totalmente complexa, a Norbert Wiener, que é o grande autor da SDR, que é um temático de origem, e que, portanto, procura ver que os sistemas na sociedade, como na matéria, como na vida, funcionam através dos sistemas de informação e de comunicação. E a comunicação afeta tanto quem a emite como quem a recebe. Isto acontece nos sistemas físicos, nos sistemas químicos, nos sistemas biológicos, e, obviamente, nos sistemas sociais. e, portanto, como há uma afetação, essa afetação não é apenas uma afetação epistemológica, é uma afetação que tem a ver também com consequências. É afetado para bem ou afetado para mal? A comunicação põe quem a recebe numa pior posição ou numa pior posição. É esta relação complexa que começa a ser discutida. e é por isso que os que entram nesta área, como a área da cibernética, vão chegar à conclusão, vejam, já em 1949, que Norberto Wiener diz, nós, os sistemas que nós temos de cibernética, não nos defendem da entropia. A entropia é uma tendência à destruição dos sistemas. E elas, só de uma maneira interdisciplinar, podem ser superadas. Portanto, uma ciência disciplinar não tem controle sobre os efeitos perversos do seu desenvolvimento. Portanto, nós precisamos da interdisciplina. E tal e qual como estamos neste momento, essa disciplina está a levar a três formas de exploração. E vejam que a exploração que ele vai a exemplificar são as explorações sociais, que é a exploração de recursos naturais, em 1949. Exploração de recursos naturais, exploração dos povos conquistados, considerados positivos, e a exploração do cidadão comum dentro do capitalismo. Ou seja, uma análise cibernética leva exatamente a uma consideração sociopolítica do 25, pela sua própria desenvolvida. Cibernética, como sabem, quer dizer em grego a ciência do piloto. O piloto que vai ao leme, e que dirige o leme consoante o movimento das ondas, consoante o movimento dos ventos, e naturalmente com vista ao porto, para onde quer chegar, para onde quer ir. Ou seja, a ciência da comunicação e da informação funciona por objetivos, não por objetos, mas por objetivos. E é esta a ideia de que vamos imediatamente passar a outra coisa que nesta altura continuava a ser a concepção hegemónica da ciência e que, no entanto, já não era verdadeira dentro da própria paradigma científico da complexidade. É que a ciência era então, e continua ainda hoje a ser, se virem, os manuais escolares, é um grande instrumento de redução da complexidade. E houve, aliás, um cientista social que fez toda a sua teoria social com base nessa ideia. O sociólogo alemão Nicholas Luhmann estabeleceu uma teoria dos sistemas onde, fundamentalmente, o sistema é um mecanismo instrumento de redução da complexidade. Estas teorias, ao contrário, estavam a dizer que a complexidade é criada pelo próprio desenvolvimento científico. É bom que haja complexidade, não é mau. Só que essa complexidade introduz turbulência naqueles conceitos iniciais, separação sujeito a objeto, o determinismo, não há determinismo. Porque se há determinismo não é possível no novo. Como é que a gente faz emergir o novo? O novo nunca pode ser totalmente determinado. Isto é, tem que haver surpresa. Mas há surpresa na matéria como há surpresa na sociedade. E, portanto, quando muito o que nós temos é probabilidades. Toda a teoria das probabilidades nasce nesta altura com grande enfoque. Portanto, aquilo que antes se considerava que era uma fraqueza, que era uma ignorância, um conhecimento provável, não é um conhecimento certo, passa a ser uma forma de conhecimento. De um momento para o outro, de um paradigma para o outro. E este é um debate que vai ter muitas sequências e que vai acelerar muito toda a filosofia da ciência dos anos 90, naturalmente com resistências. eu não vou entrar aqui nos detalhes dessas disputas, porque não é o objetivo central da minha palestra hoje, mas, obviamente, tivemos depois aquilo que se chamou o Afer Sokal, ou que terão notícia disso, que foi a resistência, digamos assim, dos positivistas, das concepções hegemónicas da ciência moderna, contra toda esta forma nova de pensar a ciência por via da complexidade, por via da indeterminação, por via dos sistemas abertos e complexos, por via da ideia da criatividade na natureza como na sociedade. E, portanto, também da incerteza, obviamente. Portanto, estas ideias são ideias, obviamente, polémicas e, porque elas inclusivamente apontam para que há um fim das disciplinas. As disciplinas não têm maneira de poder captar esta realidade complexa da ciência. E, portanto, nós caminhamos para a interdisciplina. E, nessa altura, começa a falar-se, de facto, de interdisciplinaridade. Só que o contrário da disciplina não é necessariamente a interdisciplina. Pode ser a indisciplina. Pode ser a transdisciplina. E muitos dos debates que nós vamos ter epistemológicos nos anos seguintes são exatamente sobre a indisciplina, isto é, se abandonarmos as disciplinas perderem o rigor, ou a transdisciplina, não basta juntar disciplinas é preciso criar formas de conhecimento que estejam por em cima das disciplinas que as fundam, que as converjam, mas que tenham outra complexidade, que estão para além das disciplinas. Estão a imaginar que isto é difícil, porque continuamos a ter departamentos de Química, departamentos de Física, departamentos de Sociologia, departamentos de Ensino, departamentos de Direito, ou seja, as disciplinas continuam a dominar, não deixaram de dominar até agora, por razões epistemológicas, não, por razões da inércia das próprias instituições. Nas Ciências Sociais temos exemplos que sobram, porque não faz sentido hoje muitas das nossas distinções. Por exemplo, não faz sentido nenhuma distinção entre Sociologia e Antropologia. Porquê que ela surgiu? Ela surgiu porque havia Selvagens e Civilizados. A Sociologia encargou que estudaram os civilizados e deixou a Antropologia para estudar os primitivos. Quando os primitivos hoje são outros civilizados ou civilizados de outra maneira e o conceito não é de maneira nenhuma um conceito aprovável hoje, para que continuarmos a ter Antropologia e Sociologia? Apenas porque há Departamentos de Sociologia e Antropologia. Apenas porque há Linhas de Financiamento por Antropologia e Sociologia. Apenas porque há cursos que querem Antropólogos e outros que querem Sociólogos. Mas obviamente que não há nenhuma razão para isso. Não tem sequer sentido epistemológico nem sequer um sentido político hoje. A não ser política de ciência. E é por isso que muitos centros, como o Centro de Estudos Sociais começava, nós procuramos realizar fusões entre várias disciplinas. E temos antropólogos e juristas e sociólogos e de tantas outras disciplinas aí, geógrafos, etc. Precisamente para pensar o jeito das humanidades, outra distinção que hoje faz pouco sentido, exatamente para dar conta dessa transdisciplina. Só que o Comodrigo é uma alternativa que ainda não está hoje, não é de maneira nenhuma alternativa dominante. Portanto, nós temos que ver que a primeira crítica das epistemologias do Norte é uma crítica interna. E há um texto que vai ser para os estudantes, vai ser indicado aos estudantes logo, na primeira sessão, que é um texto que escrevi juntamente com a doutora Paula Menezes e a doutora João Oscar Nunes, que é a introdução ao quarto volume do projeto Reinventário de Emancipação Social, onde nós fazemos muito bem a distinção entre os limites internos e os limites externos da ciência, a crítica interna e a crítica externa. É evidente que a crítica interna da ciência não tinha vindo apenas da cibernética ou das ciências da complexidade. Ela tinha vindo de outra origem, que é a origem matriz de muito do meu trabalho nessa altura e que o têm hoje se consultarem a crítica da razão indolente. Esse é o meu livro onde se nota claramente que a crítica epistemológica é fundamentalmente assente nas epistemologias feministas. Foi a epistemologia feminista que num primeiro momento captou estas energias que estavam das ciências complexas para probar uma outra epistemologia. Foi seguida depois pela epistemologia pós-colonial. Mas a epistemologia feminista tem uma grande força nessa fase do meu trabalho exatamente porque as epistemologas feministas não vieram pôr em causa a aplicação da ciência. Vieram pôr em causa a produção do conhecimento científico. Sendo que é uma produção andrógina, que é uma produção que tem em si preconceitos, que são preconceitos sociais. E se vir a algum outro livro coletivo que eu organizei nessa altura para um conhecimento por dentro para uma vida decente, que está também publicado no Brasil, nos Estados Unidos e cá em Portugal, obviamente, aí tendes muitas análises de epistemologias feministas. Por exemplo, uma análise muito interessante como a brasileira, Ana Regner, sobre a crítica do Darwin da origem das espécies, exatamente, para mostrar como há um preconceito machista na origem das espécies. E isso hoje é praticamente, enfim, muito mais consolidada, houve toda uma geração de epistemólogas feministas que lançaram exatamente esta questão no mapa da epistemologia. Quais são os limites desta reflexão? Porquê é que eu tive que passar dos limites internos para os limites externos da ciência? Porquê é que eu tive que deixar de refletir apenas sobre a diversidade interna da ciência para ir um pouco mais longe para a diversidade dos conhecimentos? Não apenas conhecimentos científicos, mas conhecimentos não científicos. Que razão é que isto se deu? Bem, fundamentalmente a primeira coisa foi a seguinte é que os limites desta reflexão é que eles por um lado em boa medida foram instrumentalizados, não contribuíram para mudar a concepção social da ciência. Foram instrumentalizados, por exemplo, a cibernética é um bom exemplo, ela é fundamental para a ciência da computação. Porque os seus sistemas não são lineares na medida em que nos mais avançados há necessidade de introduzir a complexidade. E portanto, ela foi instrumentalizada sem, no entanto, virmos dela aquilo que se procurava ter, que era isto, uma outra visão mais democrática, mais ampla, mais complexa da ciência, vai levar a uma vida social mais complexa e eventualmente mais justa. Levou-nos a instrumentos, a tecnologias, a objetos de consumo mais complexos. mas não mudou o modelo nem da produção, nem do desenvolvimento, nem do machismo, nem do colonialismo na nossa sociedade. Há uns limites que são fundamentalmente importantes de analisar porque ela não altera as relações de poder na sociedade. Ela, no fundo, acaba por ser uma reflexão muito esotérica, muito esotérica, que não tem tradução depois nas relações de poder. Porquê? Porque quem domina depois são as formas convencionais e hegemónicas de ciência. E, portanto, o imperialismo científico, sequer, esta ideia do conhecimento científico como o único conhecimento rigoroso, mantém-se em absoluto e continua a marginalizar o desconhecimento. Ora, se nós tivermos um olhar um bocadinho tranquilo sobre estas coisas, o que é que nós lutamos? Quem vive no mundo, quem vive no mundo não europeu, quem vive no mundo mesmo no mundo europeu, no mundo africano, no mundo latino-americano, no mundo asiático, no mundo dos campos e das cidades do nosso mundo, a esmagadora maioria das pessoas não se orienta para o conhecimento científico como o seu dia a dia. A maioria das pessoas são sujeitos de conhecimento, têm conhecimentos, produzem conhecimento, individual e coletivamente. Conhecimentos colados às suas práticas, colados às suas vivências. e esses conhecimentos, no entanto, são considerados opiniões, superstições, saberes subjetivos, sentidos comuns, destituídos, obviamente, de rigor e, portanto, não são de maneira nenhuma contemplados dentro das nossas discussões epistemológicas. As discussões epistemológicas dentro da ciência, a partir do século XVII, é um grande debate entre as ciências que eram antes dominantes, isto é, as formas de conhecimento que eram antes dominantes, que eram a filosofia e a teologia e a ciência que está em energia. no século XVII, um livro normal, qualquer livro que pudessem ler, começaria com teologia, acabava em filosofia ou em ciência ou vice-versa. A teologia, a filosofia e o que nós chamamos hoje de ciência eram saberes que estavam em constelação. Mas há um certo momento, sobretudo a partir da primeira revolução industrial, onde a transformação da ciência em tecnologias de produção, em forças produtivas, vai alterar completamente isto. E a ciência toma a dianteira sobre a teologia e a filosofia. O que nós chamamos de positivismo é basicamente isso. É uma forma de conhecimento, uma constelação de conhecimento onde a ciência tem a total dominação. E é por isso que a própria filosofia ou vai sujeitar-se à mesma regra e a teologia a mesma coisa, fala-se de teologia científica, a própria filosofia analítica é uma derivação exatamente desta hegemonia da ciência. Portanto, a centralidade das relações de poder na sociedade nunca vai ser possível dentro deste mar. A última limitação desta reflexão é que ela vai ofuscar outras vozes dissonantes, mas dissonantes de uma maneira distinta, rebeldes, dentro das epistemologias do norte, dentro da filosofia, dentro da teologia, dentro da ciência, que desde o século XVI vinham a dizer o contrário do que dizia o modelo ismónico. Que também não cobrem, não são cobertas pelas cibernéticas, nem pelas ciências da complexidade, era outra coisa. Por exemplo, a teoria de Goethe, um grande escritor alemão, sobre a natureza, era uma teoria que não cabia dentro do modelo ismónico. A teoria de Deus de Spinoza não cabia dentro da ismónia, porque para Spinoza Deus era a natureza. Deus sim é natura. Deus, ou seja, a natureza. Por causa disso, este homem foi, obviamente, perseguido até à morte. Também não cabia na antiteoria de Deus de Pascal, para quem não se podia demonstrar de maneira nenhuma que Deus existia. Também não se podia demonstrar o contrário, obviamente, mas não se podia demonstrar que existia. Esta concepção de Pascal, obviamente, estava totalmente contra os objetivos da conquista do novo mundo e do colonialismo. Pois, os missionários, o que queriam ir levar era a religião verdadeira. Para ter a religião verdadeira, era preciso ter a certeza que Deus existia. Se este indivíduo meio louco, aliás, morreu louco, praticamente não, dizia que não se pode, o nosso conhecimento é infinito e como é que... Uma coisa perfeitamente lógica hoje, mas que causou uma polêmica na altura. Se nós somos finitos, como é que eu posso ter um conhecimento infinito? Se Deus é infinito, o conhecimento dele é infinito. Como os seres humanos são finitos, nós não podemos ter conhecimento dele. Isto é lógico, explica-se hoje a uma criança de sete anos. Mas por causa disto, este homem morreu praticamente de medo. E, obviamente, isoladíssimo, angustiadíssimo, precisamente por estas suas variantes conclusões e, obviamente, inúteis para os missionários. Não se imagina que um missionário fosse para os selvagens dizer, opa, trago aqui uma religião, mas eu não sei se isto é verdade. Pode ser que este que Deus exista ou seja que não exista e tal. Os primitivos não eram parvos e, portanto, se os viessem com estas opções e disseram, se vocês não têm a certeza de que a gente fica com o nosso, vocês ficam com o vosso. Mas era um perigo enorme, não é? Altamente subversivo. Nunca iam fazer uma coisa dessas. E, portanto, os homens não fizeram isso. Nem sequer com as outras concepções. Do século XVI, século Xatédma, Bartolomeu de Las Casas, Padre António Vieira, concepções humanistas de um humanismo mais amplo, não digo um humanismo total, porque não há humanismo na sociedade moderna, sem a subhumanidade, como vamos ver na segunda palestra. Mas é evidente que é mais amplo do que aquele que nós consideramos. Portanto, perante isto, temos que ver porque é que houve este limite epistemológico a esta forma de reflexão e, por razão, tivemos que ir para outros conhecimentos, para além dos conhecimentos sociotípicos. E é nesse momento que surgem-se e que somos Jesus outros. Porquê? Porque por maior variação interna que tenham as epistemologias do Norte, elas estão sempre dentro do paradigma de que há uma forma de conhecimento que se chama ciência e que determina os limites de rigor. Quer dizer, ela põe a si próprio os limites de rigor, mas obviamente parte sempre do pressuposto de que ela é mais rigorosa que os outros. Porque ela põe a questão dos limites de rigor, os outros nem sequer fazem isso. E, portanto, é uma concepção imperial, é uma concepção imperial do saber e, como tal, é uma concepção que não nos permite abrir a outros conhecimentos. O contexto social e político hoje, que é o segundo contexto que eu vos quero falar, torna hoje esta questão um bocadinho mais clara. o que é que nós temos hoje mais clara? É a sensação de esgotamento teórico-analítico da ciência moderna no mundo contemporâneo. Estou a falar das ciências em geral, obviamente, em particular, das ciências sociais. É a ideia de que não é possível grandes novidades nem hoje na ciência. Tenho dois filhos de biólogos, acompanho bem o desenvolvimento da biologia das células terminais e são, fundamentalmente, inovações intersticiais, muito ligadas hoje às aplicações técnicas, tecnológicas na medicina. Há um esgotamento teórico-analítico sobre o futuro. Eu acho que a crise europeia, financeira e económica, tem um valor epistemológico. Ela hoje mostra exatamente uma realidade que até agora era pouco transparente. Eu penso, para o mundo em geral, a crise financeira desde 2008, agora na Europa, tem um valor de descodificador enorme. Torna o mundo muito mais transparente. Porquê? Porque até agora a Europa e o Norte Global, ou seja, a América do Norte, impunham determinadas receitas para resolver os problemas do mundo. Nós, partidários de uma sociologia crítica, íamos dizendo uma coisa que nos parecia óbvia, pela prática de trabalhar no Brasil, na América Latina, ou na África, ou na Ásia. É que as políticas de desenvolvimento produzem subdesenvolvimento. Mas isso não era, de maneira nenhuma, uma acessão que tivesse validade e gemónica. Porque isso era um problema dos países do ser mundo, dos países subdesenvolvidos. Obviamente não é um problema do Norte. Quando a crise entra em casa, que é o que estamos agora a verificar, todos vós, os que vêm da Europa e os que não vêm da Europa, devem ficar espantados perante duas concepções, duas ideias. Primeiro, o dia já viu. Nós nos nossos países já passávamos, por isso a coisa lá se resolveu. Porquê vocês não resolvem isso? Tem muito mais poder, tem de tomar recursos, porque eles não resolvem. E veem como efetivamente eles não resolvem porque não têm alternativa. Porque os modelos de conhecimento em questão não lhes deixam pensar outras alternativas. E obviamente têm interesse em que não haja alternativas. Mas isso já nós tínhamos dito há muito tempo. Que a questão do conhecimento, e isso o próprio Abra Maso o distinguiu muito cedo, há realmente uma relação entre conhecimento e interesse do nosso ponto de vista entre conhecimento e poder. Então temos esta situação de desgotamento que é isto. É que depois de cinco séculos a ensinar ao mundo o que é civilização, o que é democracia, o que é os direitos humanos, dá a ideia que a Europa não tem nada a ensinar ao mundo. Ela nem consegue resolver um problema que a Zé. Ela tem a democracia suspensa, atualmente. Ela é dominada hoje por vice-reis, todos da mesma empresa magistratica colonial, correspondente, obviamente, a ela, que é Goldman Sachs. E o mais trágico é que esta Europa, que parece não ter muito para ensinar ao mundo, está incapaz de aprender com a experiência do mundo. Porque o colonialismo criou uma arrogância dentro do norte global que a torna incapaz de aprender das outras experiências do mundo. Ah, está bem, isso é válido na Índia, está bem, isso é válido no Brasil, está bem, isso é válido nas Chinas. Aqui não, é diferente. Isto é, a tradição colonial acabou por incapacitar o norte global e a Europa em particular para aprender. E esta é realmente a situação em que a gente se encontra neste momento. E é por isso que abre-se uma janela de oportunidade para outras perspetivas entre as quais aquelas que vos proponho como Histologia do Sul. Muito brevemente eu falo de três dimensões. Elas estão nos meus livros e portanto não vou detalhar-me aqui os que quiserem depois podem acompanhar isso mas vão ver exatamente onde é que esta incapacitação está a corroer e a esgotar analítica, teórica e histologicamente este paradigma de nós. A primeira são os impulsos temporais contraditórios. Isto é, nós vivemos um tempo em que todos nós na nossa vida no nosso cotidiano nas nossas conversas de café nos parece que estamos a ser digamos impulsionados mobilizados por duas concepções de tempo totalmente contraditórias. Uma é a urgência do agir por exemplo a questão ecológica é por muito a questão da urgência se a gente não agir agora daqui a três anos é irreversível o aquecimento global é um bom exemplo disso a sensação da urgência e ao mesmo tempo a grande sensação que se tem hoje e que muitos movimentos sociais estão a trazer por exemplo na América Latina os movimentos indígenas o movimento afro-descendente é que realmente o que a gente precisa é de uma mudança civilizacional isto já não vai sem uma mudança civilizacional outro modelo de produção outro modelo de consumo porque se continuamos nisto vamos destruir a terra portanto não é é uma situação que é simultaneamente urgente mas ao mesmo tempo exige uma mudança civilizacional os dados da ONU estão aí se a China tiver o mesmo padrão de consumo dos Estados Unidos precisamos de três planetas é assim que está formulada no relatório da ONU a gente só tem um por agora pelo menos não há grandes possibilidades de emigrar para outro a não ser os homens muito ricos que fazem o turismo celestial agora mas portanto perante este impulso contraditório dos tempos o que a gente vê é que a curto prazo na urgência a autonomia da ciência parece inoperante a gente até tem os conhecimentos quer dizer os cientistas hoje já sabemos que foram contratados alguns para dizer que não há aquecimento global foi denunciado de onde é que vinha quem foi o financiador não sabem quem é o financiador mas conhecem a instituição portanto são os negacionistas foram contratados porque realmente hoje a ONU mostra há alguns do dia que há uma consciência dos cientistas sobre o aquecimento global então se a ciência está a dizer que há realmente isso é inoperante estamos a chegar a 2015 portanto a curto prazo a ciência e a sua autonomia inoperante a longo prazo num câmbio numa mudança civilizacional talvez ela não seja necessária este tipo de ciência não é possível pensar que ela vai ser necessária necessariamente pode ser mas não necessariamente portanto nós temos aqui um problema que é a circularidade da ciência que é este que vocês têm que ir vendo é que a ciência só considera científicos os problemas que ela própria formula todos os outros problemas não são científicos e evita discutir aquilo que não pode ser formulado cientificamente não temos ciências da felicidade porque realmente a ciência tem uma dificuldade enorme de lidar com a felicidade também tem uma dificuldade enorme de lidar com a espiritualidade estou a falar de religião com a espiritualidade mas há muitas questões que outras culturas põem e que a ciência as epistemologias do norte agora em globo isto é toda esta complexidade que vos falei não responda porque não puderam responder a Goethe não podem responder aos indígenas para quem era Tronze é Pachamama é um ser vivente faz parte de nós não está separada de nós nós somos ela são outra forma dependentes dela é esta a concepção indígena é esta a concepção afrodescendente e quilombola mas estas concepções não entram ele não pode formular esta questão desta maneira e como tal isto não é ciência é uma cultura isto é esta maneira cultural de ver até podemos respeitá-la não tem nada a ver não tem nada a ver portanto esta é a primeira a primeira ideia a segunda que não está nos meus livros já agora é a impossibilidade de radicalismo não mencionei uma vez mas não está escrito uma das coisas que mais me impressiona hoje é a impossibilidade é a impossibilidade de sermos radicais o livro que estou agora o próximo que desver é a partir dessa impossibilidade o reconhecimento da impossibilidade do radicalismo há qualquer coisa no nosso mundo contemporâneo em que as ideias mais revolucionárias são absorvidas são domesticadas e portanto nada daquilo que eu estou a dizer está fora do risco de ser totalmente diversificado esta auto-reflexividade é absolutamente importante então vamos por imaginar o dia 21 de setembro de 1677 o que é que se passa nesse dia? é uma grande comissão na Europa culta a Europa dos governos a Europa dos filósofos a Europa dos filósofos porque naquela altura está a morrer um homem e é muito importante saber-se o que é que vai suceder àquele homem naqueles momentos porque o que suceder e do que suceder pode resultar uma revolução na Europa e essa pessoa que está a morrer é exatamente o Bernadito Espinosa um homem com 40 e poucos anos que escreveu muito pouco apesar de ser muito famoso as pessoas iam falar com ele as pessoas iam falar com ele da aldeia onde eu vivia e o que ele fazia para ganhar a vida depois de ter sido um judeu de origem portuguesa o pai era um negociante de figos e de aguardentes do Algarve da Amsterdã que queria obviamente que o seu filho fosse um bom comerciano mas o filho não só se rebelou contra ele como se rebelou contra a sinagoga e que se rebelou também contra a sinagoga portanto um homem fora do baralho como era essa teoria bem este homem ganhou a vida a polir lentes nos óculos mas como sabem nessa altura não havia máscaras no tal ele foi ingerindo silicone toda a vida aos 42 anos estava sem pulmões morreu o homem estava à morte e qual era o grande problema o grande problema era só este é que toda a sua teoria filosófica acertava na ideia de que Deus não existe claro que ele não dizia que Deus não existe óbvio ou que disse o que ele dizia ele dizia que Deus era a própria na cabeça e portanto ele não negava a existência de Deus mas para eles ele era um ateísta acabou-se qual era a ideia é que se esta ideia prevalece na Europa é o fim da política europeia estamos ainda num período em que o governo político e o governo religioso estão muito unidos se a religião é uma farsa se Deus não existe a política é uma farsa este homem pobre que vivia na casa de um carpinteiro com estas ideias estava a revolucionar a Europa então o grande problema era este este homem é um charlatão porque os seres humanos por natureza são crentes em Deus ele tem andado a dizer que Deus não existe mas no momento de morrer é o momento da verdade e o momento da verdade ele vai reconhecer que Deus existe e nessa altura vai chamar o confessor e então por incrível que os parents fizeram detetives detetives vigias seguranças como diríamos à porta da casa do carpinteiro onde ele vivia para saber se o confessor entrava porque se o confessor entrava obviamente que era a prova de que o Spinoza no momento da verdade tinha afinal reconhecido que Deus existe e a Europa estava tranquila o grande problema é que os detetives andaram por lá devem ter comido uns hambúrgueres da época durante umas horas porque o homem demorou algum tempo a morrer para não morrerem à fome mas a verdade é que não entrou nenhum confessor e portanto Spinoza morreu exatamente com as crenças que tinha defendido ao longo da sua vida isto causou uma convulsão enorme na Europa imaginam hoje alguém com alguma ideia radical estar a pôr em causa um governo político ou religioso de um continente de uma Europa não quer dizer que não as haja mas é muito raro não quer dizer que não haja momentos históricos em que isso seja possível mas é muito raro porque a modernidade ocidental tem uma voracidade que conseguiu domesticar muito do pensamento e domesticou de uma maneira muito mais sutil do que tudo podeis imaginar é de estarmos aqui sentados nesta universidade nas universidades foi separar o conhecimento da sociedade ensiná-lo nas universidades ensiná-lo na educação e portanto separá-lo da realidade que era aquele que não tinha Spinoza ele ia pulindo óculos e as pessoas vinham consultá-lo de todo o mundo de todo o mundo que ficamos existendo obviamente para eles era a Europa o mundo era ali mais ou menos a Alemanha e a França e o Reino Unido já era muito distinto muito distante mas vinham muita gente do Reino Unido visitando as cartas de Spinoza são maravilhosas sobre isso portanto era aqui exatamente que esta questão desse radicalismo se punha nessa altura e que não se põe hoje precisamente porque houve uma transformação do nosso padrão de produção do conhecimento foi separá-lo da realidade todo o sistema educativo tem essa vertente estamos contra a educação devemos criticá-la estamos numa universidade mas estou a dizer se eu estivesse noutro lugar podia estar a ensinar noutro lugar podíamos estar a partilhar as ideias neste lugar mas acontece que o modelo dominante hoje que temos é este e este foi a grande a grande inovação do século XX é permitir que haja ideias revolucionárias em instituições reacionárias e esta é a situação que a gente tem a terceira ideia essa também encontro nos meus livros é a discrepância entre as perguntas fortes e as respostas fracas eu penso que nós vivemos realmente um tempo isto está na gramática do tempo onde efetivamente agora posso ter outras perguntas daquelas que foi muito na gramática do tempo que atratado é outro tempo mas que mostram exatamente qualquer voz hoje confronta-se com questões e vê o que surge lá fora é uma resposta fraca por exemplo veem nos jornais todos os dias a posição progressista para resolver esta crise é o crescimento económico e fica-se à direita porque não promove o crescimento económico é preciso de crescimento é preciso emprego mas a nossa pergunta forte é esta mas é este tipo de crescimento o que tem vigorado até agora mas se for este tipo de crescimento então em 2015 é insustentável diz a ONU esta pergunta é uma pergunta forte que como eu digo põe em causa o horizonte das nossas possibilidades cria uma perplexidade porque as nossas escolhas ficam um bocado estabilizadas parece que a solução é crescimento mas se este crescimento for do mesmo tipo nós não teremos solução a médio prazo qual é a resposta fraca? leiam o relatório da ONU que já está disponível não são muitas páginas para a reunião intergovernamental do Rio Mais 20 em junho próximo no Rio de Janeiro e aí está a solução para esta pergunta e essa pergunta é a economia verde e como eu tenho dito economia verde quer dizer capitalismo verde eu não consigo imaginar o capitalismo verde para além da cor das notas de dólar e portanto o que diz a ONU é isto a solução são mercados nós temos que tornar mercados mais livres e mais globais e dando um conhecimento isto estou a ser absolutamente rigoroso no relato não estou a caricaturar os mercados não regulados os mercados livres em que se tenha uma consciência mais forte das externalidades ou seja das consequências do desenvolvimento económico vão mostrar nessas externalidades as questões ambientais e vão criar oportunidades para investimentos verdes isto é o melhor conhecimento dos problemas ecológicos vai criar oportunidades de investimento e portanto vai-se investir mais e vai haver mais mercado e portanto qual é o subtexto disto? é que nós não nos podemos relacionar com a natureza de outra maneira que não seja o mercado mas isto é um preconceito visto de outra perspectiva não há outras maneiras de a gente se relacionar com a natureza que não seja o mercado será que os camponeses que falam com as suas ovelhas ou os índios indígenas que consideram os seus rios sagrados e as suas montanhas são loucos é outra maneira de falar com a natureza certamente relacionar-se não passa por um mercado portanto há aqui de facto uma questão que é forte para a qual há uma resposta frágica finalmente o contexto cultural do nosso perguntar hoje para outras e perspectivas e ela tem duas dimensões o contexto cultural é o contexto da descolonização da descolonização das ciências em geral e das ciências sociais em particular ou seja nos últimos 30 ou 40 anos tornaram-se muito mais visíveis outras concepções do mundo devido a esta sensação de esgotamento que é esta o poder da ciência moderna hoje tal e qual como o poder o poder digamos do capitalismo global que ainda hoje é central no ocidente está minado já por outras influências que não são ocidentais quem redima o capitalismo global hoje é a China e a China vem de uma cultura ancestral deficiente os países emergentes parte deles não têm cultura eurocêntrica a Índia a África do Sul o Brasil a própria Rússia têm outras culturas misturadas não quer dizer que as culturas não eurocêntricas dominem mas estão lá portanto nós temos hoje nos últimos 30 ou 40 anos a emergência a dois níveis por um lado foram os movimentos dos povos indígenas e afrodescendentes que se tornaram protagonistas de muitas lutas sociais não só na América Latina como na África como na Índia com outros nomes mas sempre trazendo outras perspectivas não eurocêntricas outras concepções de natureza outras concepções de comunidade outras concepções de sociedade e em segundo lugar os países emergentes como por exemplo a Índia e sobretudo a Índia ao adquirirem mais poder vieram trazer para a reflexão algo que é muito pouco conhecido certamente a de vós de mim também há pouco tempo era muito pouco conhecida mas que é algo em que me estou a aprofundar bastante mais que é toda a reflexão epistemológica que se está a fazer no Oriente e em que portanto aqui já a distinção não é tanto o Sul e o Norte mas o Oriente e o Ocidente e essa reflexão é uma reflexão riquíssima para tentar mostrar aquilo que já é conhecido mas só agora é que pode ser mais eficazmente conhecido é que toda a história da ciência está errada a história da ciência moderna assenta em mentiras só que foram mentiras muito eficazes porque foram mentiras ditas pelos vencedores e o vencedor tem sempre outros meios para fazer valer a sua verdade que não a própria verdade não a própria quais são as mentiras? é nós pensarmos por exemplo que a matemática foi inventada na Grécia obviamente que não ela foi tirada das versões latinas de Al-Kazimir Al-Kazimir é onde vem a palavra Algarismo um intelectual da Escola de Sabedoria de Bagdad que eventualmente terá recebido este conhecimento dos indianos da Índia portanto houve realmente muita influência na origem da matemática por isso é que foi muito difícil para o Ocidente aquilo que a gente hoje ensina às crianças no século XVII era muito complicado ainda que era multiplicar e dividir porque o sistema numérico a tradição do abaco ou do abaco mais únicamente no Ocidente era de somar e diminuir não de multiplicar e dividir e muitas outras dificuldades como por exemplo a dos comerciantes florentinos que não entendiam o zero o zero vem do Oriente porque é que não se entendia o zero? por uma razão que à luz da cultura ocidental tem uma lógica absolutamente impecável o zero é nada quer dizer é uma não entidade no entanto se for posta à direita do número aumenta-lhe o valor imensamente como é que é possível? algo que não vale nada em si pois ao lado do 1 já dá 10 pois 2 já são 100 pois 3 são 1000 como é que esta brincadeira que não tem valor nenhum em si dá valor a outras coisas? e havia muitos outros problemas que podiam ir por aqui como por exemplo o problema do 1 o problema da unidade se punha em causa naturalmente a existência de Deus mas isso é outra é outra questão mas portanto esta emergência hoje das hipostomologias não ocidentais está-nos a mostrar que por exemplo e é bom e importante ir e no meu caso estou a fazê-lo exatamente para os casos mais difíceis é o fundamento cultural da própria matemática a gente hoje não sabe por exemplo que o Kepler copiou a teoria do sistema dos manuscritos hindus que foram trazidos para a Europa por jesuitas de Cuxim e que o seu mestre que eu digo no discurso abarcesa não sabia isto nessa altura como calculo o Tico Brahe que nunca revelou ao Kepler todos os documentos que tinha por duas razões primeiro porque esses documentos eram os documentos que traziam o tal conhecimento da Índia e em segundo lugar é que se for público obviamente que o homem era morto na fogueira da aquisição e portanto o Kepler nunca teve acesso a esta brincadeira portanto teve acesso às traduções latinas dos textos de Bagdad que por sua versão reflexão do pensamento indiano ou seja hoje é possível porque estes países até agora eram zero quer dizer estes países não significavam nada o que é que interessa agora ver dizer que ainda inventou os algarismos ou o zero se ainda é um zero à esquerda não há direita o problema todo agora é quando um país com um bilhão de pessoas mais um bilhão de pessoas começa a ser um país emergente e os problemas que se põem depois para a China porque um texto de conhecimento circulou exatamente nesta região portanto isto tudo para vos dizer que efetivamente se nós trouxermos isto é por isso que depois é muito mais fácil nós iremos para as ciências sociais e como eu tenho dito também não tem uma coisa que sai nesse próximo livro a necessidade da desqualização das ciências sociais é que nós continuamos a ensinar as coisas erradas na nossa universidade nós continuamos a dizer que a revolução industrial foi a grande novidade do Ocidente se só o Ocidente é que teve a revolução industrial porque até 1830 os nossos reis as nossas elites todos se vestiam com a roupa da China o que é que havia na China que não era certamente uma revolução industrial mas a verdade é que toda a louça todos os vestuários todos os uniformes eram dentro só a partir de 1830 é que isto acabou alguém se surpreende que agora a China esteja a voltar só esteve ausente de cento e poucos anos algum de vós sabe que a América Latina foi descoberta em 1420 por Shenhou claro que não está nos nossos livros os chineses estiveram na América Latina do lado do Pacífico em 1420 e há nomes e tudo só que não ocuparam não tinham essa ideia de vir lá buscar a riqueza e também não nos convém muito que tenha havido lá outros dos portugueses e dos espanhóis com a fringuesa para a história europeia porque o que se este sistema se recusa a ver é que há uma história universal para além da história universal e ocidental e há outra história e na sociologia nós continuamos a ensinar os nossos alunos que os fundadores da sociologia são o Max Weber e são o Durkheim e o Kond e o Marx mas esquecemos talvez de um mais importante a nível mundial do século XIV que é Ibn Khaldun nascido em o que é hoje a Tunísia e um dos grandes historiadores sociólogos geógrafos de sempre os livros dele até estão disponíveis em espanhol não é sequer uma justificação para não ler mas está fora do baralho está fora do nosso campo portanto nós temos realmente uma grande necessidade e se eu lhe disser da filosofia a mesma coisa porque o razão é que todas as fotografias que vocês têm do Arquimétrico ou do Euclides da geometria euclidiana olhem para as fotografias olhem para as esculturas são homens para isso mas obviamente que elas eram de Alexandria quase de certeza eram escuros mas era muito importante a partir de meados do século XIX considerá-los brancos como é que um negro ia descobrir coisas tão maravilhosas ou seja há um racismo inscrito na matriz das ciências sociais é melhor reconhecê-lo para começarmos a dar-lhe alguma volta e é a partir desta problemática que surgem as epistemologias do Sul como uma proposta que como digo é uma proposta de transição porquê? porque ela avisa num futuro não muito longínquo a desaparecer porque ela é produto daquilo que vocês têm num dos textos que vai ser aqui dado e que está no livro coletivo que eu publiquei com a doutora Paula Menezes o pensamento as epistemologias do Sul que é o pensamento abissado publicado também na revista crítica de ciências sociais ou seja as epistemologias do Sul ainda são subsidiárias num pensamento abissado o Sul e o Norte e uma linha abissada entre eles não é um pensamento pós-abissal porque nós não podemos eliminar aquilo que existe na realidade e essa realidade existe ainda e portanto ela é as epistemologias do Sul têm um fundamento que visa o seu desfundamento mas como uma prática epistemológica política e social consequente em que é sempre as epistemologias do Sul como vocês já estão a ver por aquilo que eu disse até agora foi totalmente informado pelas epistemologias do Sul mesmo se não se deram conta disso é desfamiliarizado as epistemologias do Sul são antes de mais um exercício de desfamiliarização com aquilo que nos é familiar e portanto procura através disso abrir uma janela para a experiência cognitiva do mundo e portanto a primeira grande ideia é que a experiência do mundo é infinita e que a diversidade dos conhecimentos no mundo também é infinita mesmo que não podamos captá-la ela está é uma diversidade imensa de saberes de sentires de emoções de afetos que muitas vezes não se distinguem da razão como nós tão claramente a procuramos distinguir no Ocidente portanto há uma diversidade cognitiva no mundo e é essa diversidade cognitiva que nós começamos a partir dela a desfamiliarizar e começamos a pôr em causa as coisas que até agora aceitámos como um abuso algumas já vocês viram mas eu posso nos dar mil exemplos só mais um uma das grandes conquistas da teoria crítica eurocêntrica marxista que aceita que aceita muito a ideia que vem da escola de Frankfurt que é que o universalismo é uma criação europeia o universalismo o que é o universalismo? é a verdade de alguma entidade que não depende do contexto é universal qualquer que seja o contexto está aí mas diz que o universalismo é da região europeia há aqui um oximoron se é europeu não é universal se é universal não temos nenhuma garantia que não haja noutros lugares pode haver na Europa sim mas porque não na Índia porque não na China não universalismo europeu é universalismo pera esta é a desfamiliarização a que nos convoco e em que em todas as próximas aulas a gente vai ter essa forma de desfamiliarizar para criar uma alternativa obviamente que já estão a ver esta desfamiliarização da escola de Frankfurt que eu agora vou referir é aquela mesma que nos vai dizer que o indivíduo ganha a autonomia separando-se da natureza a natureza como animalidade será que o indivíduo ganha a autonomia separando-se da natureza ou unindo-se a ela de uma forma diferente vão ver? portanto é outra maneira de começarmos a ver exatamente estas formas que são particulares mas que passam por universais vejam agora se eu me puser nos olhos de uma epistemologia por exemplo africana se a gente imaginar que ela existe os africanos podem devolver os cumprimentos que os europeus deram aos africanos dizer eles podem muito bem dizer que o universalismo é um tribalismo oficial com a mesma legitimidade de que nós dissemos o oposto e o incrível que parece é que eu não estou a inventar nada isso foi dito no século XVI por Francisco Soares só que o escreveu em latim e teve que retratar-se porque obviamente Carlos Quinto não aceitaria que este conhecimento vigorasse portanto são estas realidades digamos assim que nos vai levar é que é que não basta analisar os limites internos é preciso atender aos limites externos aquilo que não é cognoscível no modelo das epistemologias de nós e que quiçá é cognoscível por outras epistemologias que também têm limites internos e externos não há conhecimentos completos é o fundamental das epistemologias do Sul portanto também não há ignorâncias totais tal e qual como não há conhecimentos totais há conhecimentos de certas ignorâncias sobre certas ignorâncias e ignorâncias de certos conhecimentos mas não há nem conhecimento total nem ignorância total mas quando nós aprendemos o conhecimento criamos desconhecimento também podemos estar a criar ignorância portanto esta ideia dos limites externos vai nos levar a uma questão fundamental que é a questão daquilo que eu designo por pragmática epistemológica isto é o conhecimento não precisa da distinção sujeito a objeto mas precisa do conceito objetivo isto é para que é que eu quero conhecer quais são os objetivos do conhecimento e como vocês têm na gramática do tempo se eu quiser ir à lua preciso do conhecimento científico se eu quiser defender a biodiversidade preciso do conhecimento indígena é mais importante uma coisa ou outra se calhar as duas são importantes bem, se as duas são importantes eu preciso dos dois portanto eu não posso dizer que um é um conhecimento válido e o outro não é um conhecimento válido portanto há uma pragmática epistemológica que eu penso que é fundamental mas isto obviamente tem problemas tem dificuldades quais são as dificuldades? primeiro nem todos os conhecimentos são compatíveis obviamente mas também nem todos são incomensuráveis para nós aferirmos da relação entre eles nós precisamos de um procedimento que vocês sabem os quatro procedimentos fundamentais das epistemologias do sul são a sociologia das ausências a sociologia das emergências a ecologia dos saberes em tradução interlocutora a sociologia das ausências das emergências é aquele que nos está a permitir a desfamiliarização é trazer para dentro da nossa análise má realidades mas depois o que fazer delas? a ecologia dos saberes mas a ecologia dos saberes não é um amontoado de saberes é uma ligação uma constelação de saberes que se articulam de uma maneira que não é sempre exenta de contradições que pode ser incomensurável que pode criar conflitos mas tem que se reconhecer não estamos a dizer que estes conhecimentos são todos válidos da mesma forma como digo pragmático objetivo o que estamos é permitir que haja mais conhecimentos na conversa da humanidade isto é que a gente reconheça outros saberes mas obviamente para eu poder saber o valor de Deus preciso de fazer tradução intercultural porque eu estou a trabalhar a nível mundial por hipótese e tenho que ter movimentos sociais progressistas que dizem que a emancipação social é socialismo e depois tenho os movimentos indígenas que dizem que o socialismo é uma armadilha branca e portanto para nós a emancipação social é dignidade e respeito estão a dizer a mesma coisa ou estão a dizer coisas distintas tem que fazer tradução intercultural entre eles e também interpolítica porque eles também têm diferentes opções políticas diferentes formas de mobilizar a sua o seu saber e as suas práticas só que a tradução intercultural tem outra dificuldade é que a gente pode de repente de uma maneira vejam que eu procuro a autoreflexidade e vocês na parte do debate depois do intervalo vão-me ajudar a ser mais autoreflexível porque a autoreflexividade são eficazes quando é coletivo mas é evidente que se eu não tivermos cuidado se não tivermos cuidado a tradução intercultural pode pôr ao mesmo nível todos os conhecimentos e esquece a história como é que eu posso fazer a tradução intercultural entre conhecimentos quando uns deles foram suprimidos marginalizados considerados inválidos durante séculos e séculos até agora de repente está tudo no mesmo pé não houve destruição de conhecimento como é que eu chamo essa destruição como vocês sabem epistemicismo quer dizer não há conhecimentos que já lá não estão como há línguas que já lá não estão e que as pessoas não sabem falar a sua língua originária nós temos hoje na América Latina vários povos indígenas que estão a aprender a língua através de restos só de uns escritos outros de sábios porque eles perderam e os adivás e na Índia estão exatamente na mesma portanto há aqui uma questão fundamental é que não há tradução intercultural sem justiça histórica isto é nós temos que reconhecer o que foi a história e as relações de poder histórico e só aí podemos começar a ter uma ideia do que é que pode ser uma tradução intercultural obviamente que os campos desta tradução são muitos como iam desver até à última sessão isto pode haver nestas epistemologias sempre o olhar das epistemologias do sul pode estar num campo europeu no sul como pode estar dentro da Europa como pode estar a nível transnacional isto é nós podemos encontrar diferentes campos para acionar as epistemologias do sul com metodologias que têm de ser descolonizadas metodologias dialógicas a tradução intercultural como a imaginamos não tem nada a ver com a tradução linguística porque a tradução linguística é um ato imperial em grande medida ou traduz a tua língua para o primo dela e digo na minha língua a tradução intercultural é uma tentativa de criar inteligibilidade entre diferentes saberes sem destruir a identidade nenhuma e isto obviamente que é um exercício difícil quais são as grandes três grandes áreas onde nós vamos ter que fazer no futuro a tradução intercultural em três grandes formas de diferença e dicotomias que são cada vez mais questionadas e que nos exigem um esforço de familiarização a primeira é a relação entre indivíduo e comunidade entre o que é o indivíduo e o que é a coletividade eu penso que esta relação que é uma relação como a nós a conhecemos extremamente adolescente há outras maneiras de conceber só para vos dar um exemplo muito simples está primeiro o indivíduo ou está primeiro a comunidade para certas culturas o indivíduo está primeiro a comunidade depois para outras é o contrário é uma comunidade forte que cria indivíduos autónomos ou é um indivíduo autónomo que só é autónomo se não houver comunidade atrás dela ou dela duas concepções diferentes distintas a segunda é obviamente a relação entre sociedade e natureza obviamente que aí também vêem as grandes diferenças que nós temos nestas diferentes concepções e já vamos em alguma das palestras vamos entrar um bocadinho mais em detalhe sobre isso mas obviamente está aí e a terceira grande diferença é entre imanência e transcendência a cultura eurocêntrica faz esta disjuntiva total entre o que é imanente e o que é transcendente quando há outras culturas que têm outras formas de ver a realidade onde as duas coisas se misturam um rio sagrado por exemplo é simultaneamente imanente e transcendente isto é religião não é uma coisa que hoje nós sabemos dos movimentos e que é cada vez mais difícil de realizar de um ponto de vista das epistemologias do norte que não existem que é a questão da espiritualidade porque para nós não há espiritualidade sem religião e se calhar há isto das outras culturas portanto estas três grandes áreas vão convergir na última palestra para três grandes objetivos vocês podem começar a dizer assim lá estão os três a cultura ocidental é aquele número mágico ou são duas dicotomias ou são tricotomias pode ser que até tenha razão mas são os três grandes objetivos que eu penso que um trabalho epistemológico deste tipo dizem por um lado democratizar democratizar a própria democracia em segundo lugar descolonizar e em terceiro lugar desmercantilizar são as três grandes tarefas que nós temos que realizar epistemológica e politicamente na sociedade são estas democratizar desmercantilizar e descolonizar e não é possível a mim pelo menos estabelecer uma prioridade entre elas isto é uma hierarquia não há democratização sem desmercantilização não há desmercantilização sem descolonização as três coisas fluem e são todas importantes e portanto é nesta base que nós vamos a partir de agora realizar o nosso trabalho fico por aqui para mim o nosso trabalho o nosso trabalho Obrigado.